Eu quero chamar a atenção da molecada que eu gosto de falar em sentido de coração. Jogou a Copa Kids no domingo. Vou abrir o programa amanhã, olha os outros esportes, com a Copa Kids. A abertura do programa será com a Copa Kids e os gols e tudo. Até a entrevista tiver. O que tiver vai rolar aqui nesse programa. Hoje eu já... quase que eu falo uma palavra aqui. Opa, tem muita criança nos assistindo. O meu relógio não bate de jeito nenhum com o relógio desse povo aí, tá louco? Chico, o meu muito obrigado. Eu achei que a sua prova foi da melhor qualidade. Te agradeço, Ramon. E você sabe, nós estamos no facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Estamos ao vivo, nós estamos no YouTube. Onde é que nós estamos mais? Em todas as redes sociais da TV Horizonte. Depois, mais tarde, se você estiver acordado e quiser te ver falando aqui, a reprisa, meia-noite, todo dia aqui na TV Horizonte. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço e estou sempre disponível, sempre que for necessário. E amanhã, firme na manifestação, a partir das... 11h30. Na Praça da Assembleia. Exato. Manifestação pacífica. Não tem bandidagem. Pacífica. Mauro Lemeiro quiser infiltrar lá, eles vão esquentar a orelha dele lá. Cheio de polícia para fiscalizar todo mundo. Só gente do bem, gente do bem. A Elton Aleixo, um abraço e obrigado mais uma vez pela sua vinda ao programa. Eu que agradeço. Boa noite a todos e a você de casa também. Está sendo esperado aqui amanhã, porque tem jogo na América hoje. Pois é. Dá para falar a escalação da América rapidinho aqui? Rápido, claro. Ayrton Leandro Silva, Pedrão, porque o Paulão foi embora para o Fortaleza. Ricardo Silva, João Paulo, Flávio, William Maranhão, Juninho, Diego Ferreira ou Felipe Azevedo, Mateuzinho e Júnior Viçosa. O Ricardo Silva não poderá jogar porque está com um problema de saúde do filhinho dele. Isso. Então deve entrar o Cauã. Tá, exatamente. Cauã, que vim de São Paulo. Deve fazer a estreia dele. O Cauã foi para o Fortaleza. Fortaleza. Foi para disputar a primeira divisão. Carlos Cruz, muito obrigado pela sua... Líder, estamos juntos. Pela sua... Parabéns. Parabéns. Obrigado, Bebó. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Amanhã eu começo o programa aqui falando da Copa 15. Vou mostrar o lance dos meninos aqui. Vou mostrar tudo. Tem entrevista? Vai rolar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.